A Câmara de Vereadores do município de Castanheiras criou uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, contra o prefeito do município, auxídeos do som, para apurar denúncias realizadas por eleitores. As investigações iniciaram no dia 4 de março. A comissão decidiu e mediante a decisão da comissão, o plenário também acompanhando esta comissão, fez o encerramento e arquivando esta denúncia, que na verdade eram 5 itens de denúncia. A comissão processante começou há uns 60 dias atrás, trabalhando, fazendo o papel dela como comissão processante e hoje a gente se entende que houve sim algumas coisas que de repente poderiam ter sido mais aprimoradas. Porque eu entendo que a comissão deveria ter ouvido algumas pessoas como que estava dentro da denúncia, que ela também não apurou esse fato, porque era uma comissão processante e entendeu que deveria diretamente já trazer a plenário. O gestor foi investigado por suspeita de improbidade administrativa e por responsabilidade fiscal, entre outras acusações. Mas na noite de quinta-feira, dia 25, em sessão, os vereadores decidiram arquivar o processo. Temos uma denúncia em relação a improbidade administrativa, a qual quase que se abrange todas as outras denúncias, inclusive a de receita fiscal que nós temos também contra o prefeito. Mas todos nós sabemos que a denúncia foi recebida e isso é muito importante para o nosso país democrático, é um direito do cidadão e que deva estar sempre que tiver alguma coisa para denunciar, que denuncie, que traga. Isso vai ser apurado como foi apurado pela comissão processante e que chegou a uma decisão, uma decisão de três membros optando para cancelar esta denúncia, porque não encontraram nenhum indício de fato. A comissão foi composta pelos vereadores Waini Batista de Moraes, do PTB, Sirlene Somenzare de Souza, também do PTB, Luciano Dallarosa, do PT. O processo de cassação foi arquivado, sendo cinco votos a favor, dois contra e uma abstenção. Essa maioria eu tenho assim como eles realmente têm conhecimento do procedimento, eles viram que realmente a nossa administração não deve, que nós estamos trabalhando transparente e que as denúncias são infundáveis. Então eu quero aqui agradecer os vereadores que tiveram a paciência, que analisaram esse processo e chegaram a uma conclusão, uma conclusão séria, uma conclusão técnica, que realmente votaram naquilo que eles tiveram conhecimento. Para mim, na verdade, a Câmara, o Legislativo, exerceu o papel de Legislativo e nós exercemos nossa função com transparência e com qualidade. Então nós não temos nada a temer e não posso dizer que é uma vitória, porque a gente tem consciência, a gente tem transparência no que nós estamos fazendo e a gente sabe que as denúncias, na verdade, elas vêm de perseguição políticas. A população compareceu e acompanhou a decisão. Após a votação e arquivamento do processo, comemoraram. O prefeito Alcides teve a maioria dos votos a favor. Fui indagado por várias pessoas na rua e eu fiquei aqui junto com a população, junto com a comunidade, até convidei os amigos que viessem para ver a transparência, para ver a nossa defesa, para ver aquilo que realmente nós estamos fazendo pelo município de Castanheiros.